E o verde nessa região impressiona. São vários pontos de matas espalhados por águas de lindóia. E a mais densa de todas é essa que está aqui ao fundo, a Mata do Brejal. A importância de preservar o meio ambiente, eu, você, todos nós conhecemos. Mas para essa região tem uma importância bem peculiar. Afinal de contas, estamos numa estância hidromineral. É a primeira coisa que notamos quando chegamos em águas de lindóia no interior de São Paulo. E o verde tem tudo a ver com a produção de água. No município existem mais de 200 nascentes. E dessas, 5 estão bem aqui no Moldenário Municipal de Águas de Lindóia. Aliás, muito bem guardadas. No meio dessas pedras, brotam 48 mil litros de água por hora que abastecem todo o balneário. Só para ter ideia, as piscinas consomem 4 milhões de litros que são trocados mensalmente. E o mais interessante, que as águas que são trocadas não são descartadas. São reaproveitadas pela nossa companhia de água e esgoto. As sobras das nascentes, quando nós esvaziamos, as piscinas são todas reaproveitadas pela nossa companhia. Não são desperdiçadas. O ciclo dessas águas é longo. Para elas brotarem aqui, no meio das pedras, leva em média 100 anos. O ciclo hidrogeológico varia em torno de 100 anos. Ela é muito profunda e com velocidade altíssima. É de uma profundidade de aproximadamente 1.500 metros. Passa por diversos tipos de rochas, diversas fissuras, diversas aberturas. Por isso ela adquire todo esse recurso natural, todo esse material mineral que a confere como uma das águas melhores do mundo. Tão boa que serve para diversos tratamentos. Um deles é o banho Stranger Bed. Ele é indicado para dores crônicas. Dores nas articulações, fibromialgias e outro tipo de dores também. Muito eficiente no alívio dessas dores. E também pode ser usado para um simples relaxamento. Não necessariamente só para as dores. Aliás, o que não falta aqui são maneiras de harmonizar as dores com diversos tipos de massagem. Essa aqui é de pedras quentes. A Laura, fisioterapeuta do balneário, revela os benefícios. Ela tem um reequilíbrio energético, né? E ela é boa para tensão muscular, para dores musculares, quem tem problema de artrite, artrose. Ela também é bem indicada. O público que frequenta o balneário de águas de Lindoia é bem diversificado. Mas a terceira idade é a maioria. E foi pensando neles que o balneário criou um serviço essencial. E olha, o mais legal aqui do balneário, em águas de Lindoia, é que existe um serviço de termalismo social, que atende as pessoas pelo SUS. A Denise é a enfermeira e ela que faz todo o processo seletivo e a cura. Quais são os serviços que as pessoas procuram aqui, Denise? Aqui nessa sala a gente atende pelo SUS, pacientes com feridas crônicas, que são aquelas feridas que não conseguem cicatrizar num tratamento tradicional. E as doenças de pele, as doenças crônicas de pele, também tem uma excelente resposta com as nossas águas. São atendidas 15 pessoas em média por semana. E desde que o serviço foi disponibilizado há três anos, já passaram por aqui mais de mil pessoas. O lugar é incrível. Foi fundado em 1959, mas com instalações modernas. E desde o início, o objetivo era de proporcionar o bem-estar e complementar os tratamentos médicos. A ideia deu certo. E hoje, colhe frutos de uma boa administração. O termo aqui, vai tomar banho, é positivo. Positivíssimo, excelente, muito benéfico. Então venha tomar banho no balneário. E aí E aí E aí E aí Obrigado.